Eu sou a Marina Gil, eu sou a responsável pelo time de pagamentos aqui no Brasil pela AMI. Para quem não conhece ainda a AMI, a America Markets Intelligence é uma empresa de pesquisa de mercado e consultoria, focada no mercado da América Latina, com mais de 20 anos de experiência, fazendo mais de centenas de pesquisas, publicando artigos, gerando conteúdo para os mais diversos players aqui do setor de pagamento. É uma honra fazer esse webinar aqui, ter todos vocês participando, espero que seja o primeiro de vários que a gente vai fazer aqui ao longo da nossa caminhada pelo Brasil, tá bom? Antes de começar, eu queria fazer alguns avisos aqui para todo mundo acompanhar da melhor forma o webinar. Primeira coisa, a gente vai fazer uma questão, uma parte de Q&A no final, então assim que terminar as apresentações e o painel, a gente vai responder todas as perguntas, então por favor, vocês estão super incentivados, mandem as pesquisas aí pela ferramenta de Q&A no cantinho da tela, que a gente vai responder no final, tá? A gente também vai fazer um pool, uma pergunta, e aí a questão é cada um só selecionar o que faz sentido para vocês, aí direto na tela, a gente vai ler o resultado ao vivo para ter uma interação mais, maior aqui entre os participantes, tá bom? Só uma questão de legal notes aqui, acho que para deixar claro, depois quem quiser ler tudo fica à vontade, mas aqui basicamente são os liabilities, alguns itens legais e principalmente a questão de que todo mundo que está participando desse painel aqui hoje, da EMAI e também dos speakers, vão falar a opinião pessoal, não necessariamente o que eles estão falando aqui representa a empresa que eles trabalham, apesar de serem líderes de importantes players do mercado, eles estão aqui como indivíduos com as experiências e as vivências deles no mercado de pagamento, tá bom? Abel, pode ir para o próximo slide, por favor? Eu gostaria de começar as introduções, eu vou pedir que cada um dos painelistas se apresente para que vocês possam já conhecer todo mundo que está aqui com a gente, Valério, se você quiser começar, por favor. Boa tarde, então meu nome é Valério, eu sou responsável por riscos e finanças aqui no PicPay, o PicPay é uma carteira digital, a gente já tem mais de 30 milhões de usuários, 10 milhões de usuários ativos, quer dizer, que estão transacionando, a gente na verdade não é só uma carteira digital, é um ecossistema completo financeiro, em que além de pagamentos, pagamento a logista, pagamento, todos os pagamentos normais, a gente tem um lado social também, um lado social em que as pessoas podem interagir dentro da plataforma, então nós somos uma empresa financeira, mas que também a gente tem um lado social como plataforma. Boa tarde, pessoal, meu nome é Bruno, trabalho aqui no Banco do Brasil, na área de meios de pagamento, especial aí com relacionamento com pessoas físicas, era antes daqui da área de meios de pagamento, cuidei também da área de experiência com o cliente, da nossa diretoria de clientes com pessoas físicas e primeiro agradecer aí a oportunidade de bater esse papo com vocês, com os demais colegas aqui, para discutir um pouco aí as transformações em meios de pagamento e também nos colocar aí à disposição para as perguntas e que eventualmente vocês tiverem, tá? Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Bom, vou aí na sequência, boa tarde pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou General Manager do N26 no Brasil, o N26 é o maior banco digital da Europa, a gente tem hoje um valuation em torno de 3,6 bilhões de dólares e a gente traz para o mercado europeu e agora expandindo para mercados como Estados Unidos e no breve futuro para o Brasil, a proposta de ser o primeiro banco que as pessoas vão amar usar e amor é uma coisa muito nova quando a gente trata de banco, né? A gente quer realmente ter essa relação muito próxima com o usuário, trazendo uma usabilidade e um relacionamento que é muito semelhante a aplicativos que a gente tem realmente amor, como Spotify, como Netflix e outros que fazem parte do nosso dia a dia. É um prazer participar aqui do call e estou à disposição para responder as perguntas e contribuir para o mercado brasileiro. Opa, tudo bem pessoal? Boa tarde, Fábio Levi, estou lisonjeado aqui de dividir o palco com os amigos aqui de longa data. Bom, eu comecei nesse mercado de pagamentos passando pela Visa, depois algumas indústrias de pagamento como Gemalto, Ilimia, Alelo, participei do startup da Elo e agora estou aqui no BTG fazendo aí um, criando um banco que a gente tem um desafio grande de entrar nesse mercado que tem grandes players, grandes instituições, pessoas atendidas, pessoas não atendidas e a gente vem aqui fazer um banco para conectar com o cliente, fazer bastante coisa bacana para a população brasileira. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pessoal da EMI pelo convite. Bom, obrigada pessoal. Eu queria pedir para a Lindsay também, que é a rede do time de pagamento da EMI, se apresentar e falar um pouquinho da EMI para todo mundo. Olá, obrigado Marina. Olá pessoal, boa tarde para todos. É muito prazer, obrigado por estar aqui com a gente. Para quem não conhece ainda a EMI, eu sou Lindsay Lair, líder da área de pagamentos de America's Market Intelligence e a Bells, e vamos ao próximo slide. Vamos a ver somente umas palavras rápidas sobre America's Market Intelligence. Somos uma agência de pesquisa de mercado dedicada, especializada em pagamentos em América Latina. Normalmente, America's Market Intelligence analisa toda a América Latina e este é o primeiro evento especificamente para o Brasil que está passando, como todos vocês sabem, por um momento de muita transformação, de pouca certidumbre, não? Então, estamos aqui para oferecer um pouco de conteúdo, um pouco de análise e também abrir o espaço para conversa. Então, obrigada por estar aqui e deixo que a Marina continue com a agenda. Obrigada. Obrigada, Lindsay. Bom, e Lindsay, como falamos, seus insights serão super bem-vindos. Seu português está ótimo, mas se você quiser também entrar em inglês, fica à vontade. Eu acredito que todo mundo que está aqui também vai compreender, tá bom? Então, se você quiser entrar aí no meio, fica à vontade. Ótimo. Perfeito. Vamos começar, então, a nossa apresentação para poder depois ir para a parte mais interessante, que é o painel com todos os experts que a gente tem aqui. Abel, se você puder mudar para o próximo slide. A nossa ideia aqui, pessoal, como a gente colocou no convite para todo mundo, é falar das principais tendências de pagamento, o que aconteceu aqui em 2020 e o que tende a acontecer ou o que vai mudar em 2021, tá? Então, no overall, o que a gente vai falar é da questão dos novos bancarizados aí, principalmente incentivados pelos auxílios do governo durante o Covid e a quarentena. Os P2P payments e aí a novela, a novidade do PIX, que está começando no mercado e que todo mundo está acompanhando. A questão das fintechs e neobanks, né? Se tornando agora uns bancos com offering completo de produtos, vai ser uma movimentação. A questão que está urgindo aqui, que está muito forte nos clientes latentes, de um novo modelo de fidelidade, de lealdade, um modelo que a gente antigamente não necessariamente está adequado com esse novo cliente que a gente vê hoje no mercado. A questão dos contactless cards, o cartão sem contato, e como ele aumentou e ganhou participação durante a quarentena especialmente. E os marketplaces que estão aproveitando, além de ser apenas retail, também oferecendo bastante serviço bancário. A gente vê um movimento dos dois lados, né? Os bancos virando marketplace e os marketplaces também oferecendo serviços financeiros. Então, aqui, uma tendência importante da gente mencionar. Abel, se você puder ir para o próximo. Começando aqui com um assunto que eu acho que foi o que ganhou mais destaque esse ano, a gente ouviu muito falar, que foi a questão da inclusão financeira, que foi um dos efeitos colaterais positivos, digamos, do COVID, né? Aqui no Brasil, especificamente, acho que todo mundo acompanhou a questão do auxílio emergencial, que ficou conhecido como Corona Voucher, o que a gente viu foi que ele teve um impacto massivo, muito além do que era esperado no começo, quando foi aprovado, né? Chegando a ter 65 milhões de beneficiários. E aí, o que mais chama a atenção, que a gente queria mencionar, que desses 65 milhões, a gente tem 36 milhões de novos usuários do sistema financeiro, pessoas que eram desbancarizadas, que começaram pela primeira vez a ter acesso a algum tipo de produto financeiro mediante o recebimento desse subsídio, que é uma mudança grande de pagamento. Acho que um outro ponto que é importante a gente falar, o Paying Agent, né? Quem foi escolhido para o governo foi a Caixa Econômica, que é um banco tradicional, um dos bancos mais conhecidos, e que até então, nada ou muito pouco digitalizado, né? E que criaram do zero um aplicativo, o Caixa Tem, para que o processo do recebimento do Corona Voucher, desde a aplicação, né? A pessoa que achava que era elegível, desde o momento de pedir o benefício, até o recebimento, tudo aconteceu de forma digital, através do Caixa Tem. Então, aqui, só números grandes, a gente tinha 49 milhões de desbancarizados antes, e 36 milhões entrando aqui no sistema, essa redução de 74%, muito incentivada pela questão do Covid. Abel, se você puder passar, por favor. Aqui, eu acho que a ideia é mostrar, conectar isso, como que a gente aproveita essa oportunidade, o que a indústria de pagamentos pode tirar como lição e como uma oportunidade, né? A gente vê que, como veio muito cliente novo, é fundamental a questão da educação financeira, não é só a inclusão financeira no sistema, mas educar essa população, para que eles continuem usando esses sistemas, mesmo quando tudo volta ao normal, né? Que, se Deus quiser, um dia vai voltar. Mas, para que consigam, de fato, aproveitar e entender o sistema e ver onde estão os benefícios, e não querer voltar para o dinheiro, especificamente em espécie. A questão do client experience, né? Ter um aplicativo fácil, um acesso, um jeito amigável de usar, que vai facilitar muito, principalmente, para quem entra no sistema agora, mas também para quem já tem a opção e já sabe escolher entre os players do mercado, fundamental que a gente tenha uma experiência do usuário muito diferenciada. E aqui eu chamo a atenção para essa figura que eu coloquei aqui no canto da tela, que eu não sei se todo mundo chegou a ver isso, mas eu ouvi vários boatos e eu presenciei isso pessoalmente, a fila de espera virtual da Caixa, né? Que a gente está falando, a Caixa conseguiu realmente replicar o modelo físico no aplicativo. Você entrava no aplicativo e você tinha ali uma fila de espera para poder usar o aplicativo. Então, assim, é um banco tradicional que se desenvolveu muito rápido, fez um aplicativo, mas ainda tem um hiato aqui grande entre os neobens que já nasceram digitais, que já sabem como fazer esse tipo de serviço, que já foram montados num sistema assim, para os bancos tradicionais, não estou generalizando, mas, no geral, que estão fazendo o catch-up agora para poder disponibilizar o mesmo tipo de serviço. Aí a gente se depara com uma questão dessa que claramente impacta a experiência do usuário. Um outro ponto que é fundamental para manter isso, são os canais digitais, acho que o website tem a sua usabilidade, mas a gente viu o mobile, o celular, os aplicativos dispararem como a preferência para o uso, o acesso aos bancos, às instituições, fintechs e tudo. A questão de ter um produto e um serviço atrativo e que faça sentido para o seu público-alvo. A gente tem que entender o que esse público que está entrando precisa, o que tem que oferecer, como engajá-los e também, ao longo da inclusão financeira, a gente chama de uma escada da inclusão financeira da jornada, o que a gente tem que oferecer para cada um especificamente para que garantir que eles fiquem no sistema e usem adequadamente, cada vez com maior conhecimento, o sistema financeiro. E uma migração aí que já vem de muito tempo para não ter tarifa ou ter tarifas mínimas na proposição e para poder atingir todo mundo do país como um todo na utilização dos serviços financeiros. Então, aqui, acho que a grande mensagem desse slide que eu queria passar é que essa população foi impactada não só por uma inclusão financeira, mas uma inclusão digital financeira. Então, para um pessoal que entra pela primeira vez, são dois novos universos muito diferentes, cheios de especificações e de possibilidades. E cabe a gente da indústria saber como explicar, como conduzi-los ao longo do processo e como garantir que eles usem, já que a primeira barreira que foi a de entrada, que até então todo mundo tinha como um grande intensivo, foi derrubada por motivos de força maior, né? Todo mundo teve que participar e adequar e receber via aplicativo e aprender a usar, enfim. Se a gente for no outro slide, Abel, eu queria ir para o próximo assunto aqui, que é o PIX, acho que P2P Payments, Mobile Payments, como a gente quiser chamar, mas a gente está acompanhando muito de perto esse novo sistema de pagamentos em Tantaneiro do Banco Central, que veio aí com uma disrupção mesmo para o mercado. Muita gente falando que uma coisa similar a essa aconteceu com a implementação do SPB, alguns anos atrás, e agora uma movimentação que tende a mexer com vários fatores, vários players no mercado, mas que o grande objetivo aqui, eu acho, é facilitar o pagamento. E quem sai ganhando, com certeza, são os clientes que vão ter uma opção nova, um outro meio de pagamento, uma outra experiência, que tudo indica será muito mais fácil. O que a gente viu aqui, que chamou muita atenção, foi o posicionamento dos bancos e instituições, cada um na corrida aí, que a gente chama pela chave, todo mundo querendo capturar o cliente, trazer ele para o banco, para que fizesse o registro com eles. A gente viu o Nubank, um dos primeiros bancos a se posicionar, falando que até pessoa jurídica não teria tarifa, falando que apesar do regulamento permitir, eles são um banco que vão permitir o PIX sem custo para todo mundo. A gente viu o C6 premiando com pontos no programa Átomo dele, as clientes que fizessem o registro da chave lá no período de pré-registro. O Santander, que usou um branding próprio, colocou o SX, que é o SIX do Santander. Então, assim, cada player foi com o seu posicionamento, mas tudo muito, todo mundo foi com uma ideia. Lá no começo de setembro, todo mundo tentou ir para o mercado e explicar o que é o PIX, porque a população até então não tinha um desconhecimento geral, apesar dos três estarem participando disso há um longo tempo. Foi todo um processo, e aí cada um foi se posicionando. Uma coisa curiosa foi que, no dia 5 de outubro, foi o primeiro dia de registro oficial, e no primeiro dia a gente viu 3 milhões e meio de registro, então mostra que a população está, sim, querendo aderir. Acho que foi uma primeira reação, um recado muito forte para o mercado como um todo, que a população está, sim, disposta a tentar. Em 10 dias a gente viu mais de 33 milhões de chaves registradas, e aí uma questão polêmica ou não, a gente vê aqui no canto o número de registros por instituição, a gente vê as fintechs e os neobanks liderando essa corrida pela chave, e aqui fatores N, mas acho que o mais óbvio que a gente vem falando é a população, os usuários desses bancos já são os early adopters, já estão acostumados com tecnologia, eles gostam de tentar o novo, então provavelmente já foram mais rapidamente também se inscrever para participar, mas os outros bancos também, todos aqui na corrida para poder engajar os seus clientes e terem as chaves aqui no PIX. Eu queria aproveitar agora para ir para fazer uma pesquisa, esse pool question que eu queria colocar aqui, que acho que é bem ligado a isso, Abel, se você quiser soltar o pool, para ver um pouquinho da opinião das pessoas. Aqui, de brincadeira ou não, mas para saber em quantas instituições vocês aqui que estão participando registraram chaves, né? Se em uma, em duas, três, quatro ou cinco, a gente sabe que para pessoa física são cinco registros permitidos, se vocês não fizeram ainda ou se não fizeram e nem pretendem entrar no PIX. A gente vai esperar aqui, dar uns minutinhos para todo mundo responder, a gente vai lendo aqui para todo mundo ao vivo a resposta, porque acho que essa é uma questão que a gente tem discutido bastante aqui, é as pessoas vão consolidar finalmente as suas contas, não vão? Como que vai ser essa movimentação do PIX, né? Eu não sei aí vocês, mas o meu é caso específico, eu testei vários, fiz vários registros, mas como pesquisadora da área de pagamentos, acho que eu já conversei com alguns dos panelistas sobre isso, eu tenho conta e vou testando quase todas as fintechs, porque eu acho legal ver onde está cada um, mas isso não é o que acontece, que vai acontecer com a população no geral, né? Então, aqui é só para ter uma ideia de como que, se as hipóteses que a gente está pensando fazem jus aqui. Ó, bem isso, com 46% das respostas, a gente viu que as pessoas registraram em apenas uma instituição, 13% em duas, 8% em três, 1% em quatro, e 25% ainda não fez registro. A gente tem apenas 4% que não pretende participar. Acho que é bem interessante o que a gente viu aqui, ainda não registraram, porque será, né? Devem estar pensando aonde fazer, mas a grande maioria foi para uma instituição só. Interessante. Abel, se você puder passar o próximo slide, que é bem o que a gente estava pensando, a gente acha, a nossa hipótese da American Market Intelligence, pelas pesquisas que a gente fez, que o PIX pode sim agir e ter um efeito na fidelidade do cliente para que ele vá para um banco só, porque é mais fácil você digitar, você vai dar o seu celular ou o seu CPF uma vez, você não vai ter controle. Então, pode ser que, e pelo que a gente viu aqui, claro, uma amortagem muito pequena, mas pode ser o impacto do PIX sim trazer a fidelidade do cliente para menos instituições, até porque acho que uma coisa que a gente via muito quando você ia comprar aqui no Brasil e você vai ter uma TED ou um DOC, a pergunta é, ah, você tem conta aonde? Que banco você prefere? Fala uma série de bancos, porque daí não tem tarifa quando é no mesmo banco, horário estendido para o recebimento, acho que isso agora deixa de fazer sentido, então pode ser um dos efeitos aí do PIX. Além disso, a gente vem discutindo muito quem terão os grandes impactados pelo PIX, o que deve acontecer? E assim, num primeiro momento, a gente vê três impactos que podem acontecer mais fortemente, com uma probabilidade de acontecer maior, que seria a redução em TED e DOC, porque uma vez que você aderiu ao PIX, difícil entender por que uma pessoa continuaria fazendo TED e DOC, acho que vai ter um impacto grande na redução desse tipo de transferência, a questão de boletos com e-commerce, que também muitas pessoas que não tinham acesso ao pagamento porque não tem cartão, não tem um outro instrumento de pagamento, acaba emitindo um boleto e paga, se for no final de semana ou num dia não útil, por exemplo, tem que esperar o dia útil para pagar, o que também gera um problema logístico enorme para os e-commerce, isso pode vir a ser minimizado, porque você pode pagar via PIX online e já acaba com a transação naquele momento, e a questão dos cartões de débito, que também é uma incógnita, mas que fica difícil ver um uso e por que para o cliente usar o cartão de crédito ou o PIX vai ser similar, mas para a empresa, para o merchant, o débito vai pagar uma tarifa e o PIX, teoricamente, pode ser menor ou não, então a gente também acredita em uma redução do uso do cartão de débito, mas será tópico de uma discussão com os experts logo mais. Então, aqui a ideia é a gente ver que o ano passado os bancos tiveram em torno de 7 bilhões de receita com PEDs, DOC e boletos, então é uma receita que está em risco, digamos, até ver como vai funcionar com o PIX, mas além dessa receita que está em risco, a gente tem aí 2,8 trilhões, que é o total da economia em dinheiro, que é a economia que ainda não está no sistema, que pode ser capturada pelo PIX agora, que fica em uma ferramenta mais fácil e de uso mais inclusivo. Então, pode ser aí um outro impacto do PIX que a gente vai discutir logo mais. Sabeu, se você puder ir no próximo. Aqui é o nosso outro tópico que a gente queria mencionar, e pessoalmente um assunto que eu acho muito interessante, que é essa questão da movimentação dos Neobanks, principalmente. a gente vê a corrida para o Nubank, todos eles começaram como oferecendo ferramentas de pagamento, meio alternativo de pagamento, uma conta digital, uma experiência 100% online, sem custo na sua maioria. E aí agora você vê o Nubank indo para uma estratégia de comprar, aquisição da Easy Invest, mirando aí o mercado de investimentos. Também lançaram essa nova ferramenta, que é uma ferramenta de investimento e também de poupança, que é o resgate planejado. O Banco Inter, que lançou agora a sua ferramenta do Wealth Management, para o topo da pirâmide também. E já tem uma ferramenta de trading broker bem parruda, comparada com a dos bancos maiores. Banco Neon, que com o novo investimento que eles financiaram agora, um mês atrás, em todas as reportagens que eles mencionaram, em conversa com eles também, a ideia é usar isso para focar em produtos de crédito, aumentar, expandir a base de produtos. E eles têm já um produto muito específico, que é o Desafio de 52 Semanas, para incentivar, para educar a população, que é bem aquilo que a gente falou no começo, que precisa educar, não adianta só dar o produto e disponibilizar sem explicar. E um player novo aí, uma movimentação muito interessante, que é a do BTG, que é um banco de investimentos, e vem no contrário, sendo um banco de investimentos, e agora disponibilizando o BTG+, que é aí o banco digital completo do BTG, que também vem, independente do caminho onde eles começaram, os bancos, no geral, indo aí para uma servita de Bank as a Service completo para os seus clientes. Abel, no próximo, se você puder passar, aqui é uma escada que eu tinha comentado no começo, que a gente gosta muito de falar, que mostra de novo essa movimentação. Os bancos estão acompanhando os pedidos e a movimentação dos seus clientes. Acho que é uma mensagem muito importante. Estão capturando as necessidades e estão se movimentando. A gente vê a Caixa, como o Caixa tem aqui na economia informal, que a gente chamou, pegando a base da pirâmide, trazendo para o sistema aí pela primeira vez. Depois a gente vê os que estão um pouquinho acima, o próximo, que são quem está começando a tentar usar os neobanks pela primeira vez para fazer os pagamentos, que aconteceu aí durante o COVID, não tinha como fazer pagamento, resolveram testar o uso dos neobanks, dos bancos digitais especialmente. E aí vem aí também já começando algum tipo de empréstimo, algum tipo de investimento, buscando plataformas de investimento. E aqui é óbvio que os bancos, eles têm um overlap gigante, vários estão ao longo da escada. A gente só colocou em alguns para dar exemplo. A gente tem vários participando de vários com nichos muito segmentados, mas ao longo da base como um todo. depois o próximo step que a gente já vê aí o Nubank, o C6, que é a parte dos clientes que já estão buscando opções sem taxa e já querem uma experiência do cliente diferenciada. Eles já mudaram para esse movimento porque já têm acesso ao sistema, mas estão querendo reduzir tarifas e principalmente ter acesso a uma experiência diferente. O foco muito forte aqui nos cartões de crédito também. E o último da pirâmide, o último nível que seriam já os clientes que conhecem profundamente o sistema financeiro que já são servidos por vários bancos e estão procurando agora o que eles têm de melhor em cada um dos bancos. Acho que aí vem muito o foco do BTG que é o topo da pirâmide ali também na estratégia deles de entrar nessa fatia do mercado. Então só para a ideia é deixar muito claro que a educação financeira está intimamente ligada com a inclusão financeira. A gente tem que seguir o nível de educação e desenvolvendo produtos e serviços de acordo com o seu nicho e de acordo com o tipo da jornada de cada um de seus clientes. Abel, o próximo por favor. Aqui é só para dar um exemplo de tudo que a gente está falando como as carteiras digitais e os neobanks aumentaram a sua participação aqui nos últimos tempos. A gente vê que da população bancarizada do Brasil cerca de 25% e aqui sendo muito conservador acho que é muito maior esse percentual mas a gente considerou que em torno de 30 milhões de brasileiros têm acesso a neobank só que a gente olha só o nubank reporta tendo 30 milhões de usuários. Então esse número é bem conservador mas mesmo sendo conservador a gente já vê uma penetração de 25% plus dos bancarizados aqui nas fintechs e nos novos wallets e bancos digitais. E aqui só no cantinho mostrando os 36 milhões de usuários do Caixa Tem que é muito recente aqui na população brasileira. Abel, o próximo por favor. Aqui é a discussão que a gente vai ter mais para frente aqui com os panelistas porque acho que é um tópico que eles curtem muito que é essa questão da fidelidade lealdade. Antigamente acho que os conceitos mudaram a vida mudou acho que o que a gente tem que tentar ver antes era tudo muito baseado em itens de extremo luxo experiências de jantar viagem milhas você usava os pontos especificamente com alguns parceiros e agora o que a gente vê a busca o que todo mundo gostaria de ver seria um jeito mais fácil de usar os pontos experiências focadas para o momento que a gente está vivendo alguma coisa que pode ser feita em casa no seu escritório alguma coisa muito específica para o momento que a gente vive e sair um pouco dessa dependência da parte luxuosa de viagem que eu acho viagem entertainment shows que é o que mais pegava até então como conceito de fidelidade e lealdade na parte de como os bancos davam esses rewards para os clientes a gente vê a gente vê um movimento muito forte do cashback também muitos players entrando com o cashback justamente para essa facilidade de uso e para deixar a escolha do cliente dado que todos estão aí na busca de entender o que seria o valor bem visto para os clientes hoje então na dúvida vamos no cashback que a cliente pode decidir mas a gente sabe que os players todos estão aí nessa discussão interna do que é de fato que o cliente vê como valor agregado e que de fato traria a fidelidade e a lealdade desse cliente para continuar em um banco uma instituição especificamente Abel o próximo aqui é outra tendência que a gente comentou do movimento para contactless os pagamentos sem contato acho que aqui a grande mensagem é que isso depende muito dos issuers a maioria das instituições que emitem cartão até então não estavam muito focada no contactless não estavam se preocupando tanto com isso porque é uma parcela muito pequena da população que usava a gente vê aqui em janeiro os países como Costa Rica e Chile especificamente que a indústria de pagamentos focou muito nisso eles já eram muito fortes no contactless a hora que você vai para setembro a figura a gente não tem os números exatos de como é que está de penetração mas lá 40% das transações face to face em pessoa nesses países já era contactless esse número ainda não é o que a gente vê mas é o que está movimentando muito para acontecer aqui no Brasil a gente tem um question mark gigante aqui com o PIX porque o PIX vem incentivando o care code também e a ideia não é que um tem que ganhar do outro eles vão coexistir o que a gente queria mostrar aqui nesse slide é que tem alguns países mais focados para um do que para o outro a gente acha que o contactless tem uma experiência mais fácil de interoperabilidade que pode ser que ele tenha uma avançada maior ele ganha tração mais rápido nos mercados como um todo inclusive no Brasil mas o PIX tem um peso muito forte com o care code e eu acho que depois a gente pode falar tudo que aconteceu nos movimentos de live aí a popularização do care code no Brasil também um movimento muito forte durante a quarentena e tudo que a gente acompanhou então pode ser que a gente vê como vai ser essa figura para o Brasil ainda é um question mark com o crescimento das duas alternativas de pagamento aqui do lado só para deixar claro o movimento que a gente viu se comparar só o segundo trimestre que acho que foi quando de fato a quarentena pegou aqui no Brasil do ano passado com esse ano foi um aumento de 257% no uso dos cartões sem contato que é um incremento muito significativo ainda pequeno comparado com o uso do cartão no geral se a gente comparar o primeiro semestre inteiro desse ano com o do ano passado já vai para 330% esse aumento chegando aí no volume de 8,3 bilhões de transações e aqui acho que só é importante uma ênfase que os cartões que mais cresceram o uso ainda são menores mas o uso do cartão pré-pago e do débito contactless cresceu mais de 700% nesse período mas ainda o crédito domina o mercado apesar de ter crescido também um movimento muito forte desses outros dois rails de cartão tá bom e Abel o próximo por favor que é aqui a última tendência que a gente comentou lá no começo dos retails a gente vê aqui uma sacada muito interessante da Magazine Luiza que se posicionando como Magalu as a service a gente escuta para todo lado Bank as a service Fintech as a service e agora um retail que já é um dos varejistas mais importantes do país com grande alcance se posicionando como Magazine Luiza o Magalu Pay as a service que já teve mais de um milhão de usuários a gente acompanha bastante o movimento da Amazon lá fora tendo um marketplace completo para cliente e para os vendedores os parceiros deles e o Magazine Luiza no Brasil na proporção do Brasil também oferecendo um serviço completo mesmo um banking as a service dentro do retail que aí ficou o Magalu as a service que é uma tendência que a gente está acompanhando bastante muitos players financeiros também abrindo marketplace então assim aqui é a coexistência e uma movimentação do marketplace e do as a service para todos os players da indústria sejam os financeiros sejam os grandes varejistas também aqui são alguns outros que tem essa movimentação na América Latina que a gente vê só para poder dar um pouco de ideia que isso não é um movimento só de Brasil nos Estados Unidos bem forte a gente tem Amazon como a gente já falou mas os outros países também se posicionando nesse movimento aqui tá bom e aí agora o próximo slide Abel só para a gente finalizar e mostrar onde estão as principais oportunidades que a gente enxerga aqui para a indústria de pagamentos que seria de novo o foco muito forte na educação financeira e na inclusão na jornada digital acho que a gente tem que focar muito nas necessidades específicas e na personalização dos seus clientes independente do nicho para a gente conseguir garantir que eles se sintam atendidos e entendam que o mercado financeiro é tão bom quanto ou melhor no caso que eles entendam o valor agregado de não usar uma economia baseada em dinheiro em espécie e não voltar para aquele passo de antes do COVID a questão da fidelidade a gente precisa recapitular o que é fidelidade e como agregar valor para os clientes os mobile payments que é uma tendência que a gente acredita que vem para ficar muito forte junto com os canais digitais principalmente os aplicativos websites ainda estão aí mas o celular tomando uma importância muito grande e cada vez sendo mais usado independente da idade independente do segmento mas por todo mundo que está incluído financeiramente e digitalmente e a questão chave aqui que todo mundo fala da experiência do cliente que tem que ser única tem que ser fluida tem que ser fácil para que todo mundo como todos os bancos e instituições estão se posicionando para oferecer tudo onde está a diferença onde eu consigo fazer mais fácil e onde a minha vida como usuário vai ser melhor atendida e menos complicada acho que é o que todo mundo está buscando acho que a gente termina a apresentação institucional aqui um pouquinho do overview de todos os temas para a gente poder fazer a conexão com o painel e começar a fazer umas perguntas e trazer os nossos líderes aqui de algumas das principais instituições e entender um pouquinho da ideia de cada um eu acho que eu vou começar aqui pelo Valério para poder entender Valério se você puder dividir a gente falou bastante sobre QR Code sobre pagamentos mobile e o PicPay um líder aí nessa divulgação dessas formas de pagamento e tem uma ideia por trás de que a gente precisa de um celular muito bom cheio de tecnologia para poder fazer esse tipo de pagamento queria que você falasse um pouquinho sobre o que de fato é preciso e como você vê isso esses pagamentos mobiles ajudando na inclusão financeira Oi então Marina olha só na verdade não o PicPay nasceu lá em 2012 e os fundadores lá foram visionários na época eles entenderam que a tendência seria com o tempo todo mundo andar com o smartphone e que todo smartphone independente dele ser mais poderoso ou não teria uma máquina fotográfica nós adoramos tirar fotografia então com certeza todo smartphone teria uma máquina fotográfica e aí que surgiu a ideia de como o PicPay começou lá em 2012 antes de ter China todo aquele movimento de Alipay WeChat começou utilizando imaginou que a captura de uma transação num estabelecimento para toda a massa da população seria via QR Code porque porque é simples você gera um QR Code você pode imprimir ele ou gerar hoje a gente vê nas maquininhas da rede Cielo GetNet você gera o QR Code lá você lê ele e você realiza o pagamento então é muito simples e não qualquer qualquer smartphone que tenha câmera fotográfica ele já é o público para fazer o pagamento diferente da tecnologia NFC que a tecnologia NFC sim aí são os aparelhos de telefone mais poderosos vamos dizer assim e que não estariam necessariamente ao alcance de toda a população então acho que isso assim é muito simples qualquer aparelho de telefone tem uma máquina fotográfica e é muito já captura a imagem ali perfeito obrigada Valério e mais uma pergunta para você agora relacionada ao PIX que a gente sabe que veio para coexistir com os outros meios de pagamento igual a gente apresentou agora mas eu queria a sua opinião o que você acha onde vão ser os maiores impactos tanto positivo quanto negativamente onde que estão as oportunidades e as ameaças digamos aí do PIX então olha só o principal aqui que a gente tem que acontecer é uma mudança de hábito da população seja a população não bancarizada ou que não vinha utilizando o meio eletrônico de pagamento passar a imaginar que pagar com o celular é tão simples quanto pagar em dinheiro ou pagar com um cartão e hoje isso é hábito puro eu decidi há um ano e meio atrás que eu não andaria mais com carteira no bolso e não ando hoje eu consigo fazer tudo com o celular e eu não saio de casa sem celular aliás qual de nós sai de casa sem o celular você pode esquecer qualquer coisa menos você já se bate cadê o celular você volta para buscar o celular então o que acontece é só uma questão de hábito de entender que tudo você pode pagar com o celular você já tem a carteira de motorista você já tem a carteirinha do convênio médico você já está com tudo isso no celular então é você passar o Pix a grande eu acho assim uma das chaves de sucesso do Pix é o fato das pessoas entenderem que podem pagar tudo com o celular esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que é o seguinte na minha opinião os estabelecimentos comerciais por uma questão de economia vão entender que é mais barato receber com o Pix do que receber com o cartão de débito então a tendência é que os estabelecimentos vão incentivar o uso do Pix olha você vai pagar com o Pix não quer pagar com o Pix enfim vai começar a vir no mercado como um todo a oferta do pagamento com o Pix e aí começa a educação e a mudança de hábito então é isso que eu pelo menos particularmente acredito que o Pix deve sim decolar deve sim passar a ser muito utilizado mas é uma questão de mudança de hábito principalmente a tecnologia já está dada ela existe ela está à disposição das pessoas vai ser muito mais uma questão de hábito de comportamento perfeito obrigada Valério eu vou passar aqui uma perguntinha para o Bruno que a gente falou Marina desculpa acho que Fábio quer fazer algum comentário sobre esse assunto eu queria aproveitar e corroborar isso que o que o Valério falou eu na época tinha cabelo participei da migração para o chip aqui no Brasil então a gente saía de um cartão com tarja magnética e tinha que colocar decorar a senha e a cultura de colocar a senha então a gente ia para o mercado a gente ia para a população lá em 99 2000 falando assim olha agora você tem um produto que ele é mais seguro vai ser melhor para você você não precisa mais assinar ninguém vai ficar mais conferindo assinatura no caso de chargeback etc então assim o ponto que o Valério colocou aqui eu só queria ressaltar que a gente já passou por essas culturas e essa aculturação depende muito de como vai de como de como a população vai adotar esse mecanismo eu super corroboro aí pessoal só para acrescentar nem sei se eu podia falar aí mas estamos juntos claro não claro que pode Lívia obrigado não fiquem à vontade para falar entre você para poder colaborar não tem a ideia é uma troca de experiência quanto mais melhor acho que bem isso mesmo vamos ver eu acho que a primeira ideia a adesão dos primeiros dias já mostra que a população quer se intestar mas agora a gente tem que ver na prática se isso vai vai funcionar né Mariana eu acabei você perguntou isso aspectos negativos na verdade eu não vejo aspectos negativos para a população tá só complementando tem para alguns agentes da indústria aí sim porque como eu falei não vai mais utilizar o cartão de débito então tem uma ameaça aí o Pix ele desintermedia desintermedia os adquirentes então tem uma ameaça aí alguns agentes do mercado serão sim impactados mas para a população como um todo eu vejo como um grande avanço uma grande oportunidade perfeito obrigada Valério e pessoal só lembrando que se vocês quiserem fazer perguntas logo que a gente terminar aqui o painel a gente vai responder então tem uma ferramenta de Q&A aqui no no finalzinho da tela fiquem à vontade para fazer as perguntas que a gente vai tentar responder tá bom enquanto isso vamos falar com o Bruno eu queria aproveitar a sua experiência aí no Banco do Brasil acho que uma coisa que chamou muita atenção foi essa migração mesmo dos clientes dos bancos tradicionais sem perfil de digital até então para os canais digitais uso do celular aí às vezes até internet como que você viu isso aí dentro do Banco do Brasil como vocês se prepararam para isso números e aí já entrando no gancho da mesma movimentação para o contactless também não era um foco e que vocês tiveram que se preparar internamente para isso Perfeito Marina você trouxe dois exemplos aí de comportamentos que vem mudando acho que especialmente a questão de uso de canais digitais é algo que se acentuou especialmente nesse período da pandemia nesse primeiro semestre a gente observou uma aceleração do número de usuários de canais digitais e como você bem disse inclusive dentro daquele grupo que a gente poderia falar que tradicionalmente não seriam usuários digitais mas passaram a utilizar e o contactless que é um outro tipo de uso do contato é um outro tipo de comportamento que a gente observou nesse período falando especificamente sobre a questão digital não somente a utilização de aplicativos para você se relacionar com o seu banco mas também quando a gente fala especificamente de meios de pagamento o aumento significativo das compras não presenciais as pessoas utilizando a solução de card on file nos seus aplicativos de transporte de compra de comida restaurante na pandemia isso foi acentuou muito até pela questão do isolamento social esse foi um comportamento que a gente observou especificamente com relação ao contactless em todas as suas variantes que a gente pode falar do NFC no celular dos próprios cartões com a solução de NFC no Banco do Brasil por exemplo já ultrapassou a marca de 10 milhões de cartões já com a solução de NFC na mão dos nossos clientes mas também a pulseira que a gente tem no nosso portfólio e o que é mais legal que como acho que o Valério citou a questão do hábito durante muito tempo por exemplo a pulseira NFC a gente comunicou muito para jovens pessoas que tem perfil de prática de esporte pessoas que vão a praia nas regiões litorâneas era uma comunicação que a gente falava muito da pulseira do NFC nesse período do isolamento social por exemplo e da questão até dos próprios grupos de risco relacionados a COVID-19 a gente também observou uma procura especialmente dentro dos grupos de risco da COVID-19 exatamente pelo fato de poderem utilizar uma solução sem contato com a máquina com a maquininha e algo que as pessoas se preocuparam então é muito bacana você ver essa mudança de comportamento e você deu dois exemplos mas eu queria complementar aqui que eu acho que tudo isso que a gente está vendo pegamos dois casos bem pontuais de uso digital e de contato mas faz parte da transformação que a gente está observando no nosso sistema financeiro e também do varejo no Brasil especificamente sobre o sistema financeiro uma evolução muito bacana recente da nossa regulação acho que o regulador está fazendo um trabalho muito bacana relacionado ao aumento da concorrência um ataque a a questão da redução das taxas aumentando a competição para a gente poder ter taxa de juros menores a desconcentração bancária então a gente observa ao longo dos últimos dois três anos a questão das regulações de SCD da sociedade de empréstimo entre pessoas também o PIX chegando agora que a gente está falando aqui a gente falou já um pouco sobre o PIX daqui a pouco temos o Open Banking isso tudo aí traz novos players para o mercado e para o cliente isso é muito isso é muito bom eu me lembro alguns meses atrás a gente discutindo sobre a entrada do PIX Marina normalmente quando vai entrar um novo produto dentro do mercado você faz uma avaliação dos seus principais concorrentes quais são as forças as fraquezas até para falar aqui uma análise mais simples de como é que a gente avalia como é que vai ser a chegada desse novo produto e no primeiro dia do PIX a gente tinha 700 empresas habilitadas então como é que há três colocar alguns anos atrás você avaliava cinco dez quinze talvez instituições financeiras ali agora entrou um serviço novo você tem 700 players no primeiro dia então assim é uma forma diferente de trabalhar e isso traz comportamentos e aí é por isso que eu não gosto de colocar bancos tradicionais ou neobanks porque na verdade o que a gente espera é comportamentos novos e comportamentos tradicionais eu não classificaria isso nem no nível do CNPJ então assim tem coisas que vieram que fazem parte do novo sistema financeiro porque não tem como você separar não tem como você ser apaixonado por NPS de cuidar da satisfação do seu cliente ser apaixonado pela jornada você de fato se preocupar com os novos conceitos como é que você atua num cenário de banco como serviço de banco como plataforma porque a gente pegou esses dois exemplos dos canais digitais e da questão do contato mas a gente está de fato diante de um novo sistema financeiro então o que a gente vai viver a partir do PIX agora e a partir do Open Banking que está também chegando já estamos muito próximo aí vai ser muito muito bom para o mercado brasileiro muito bom para os consumidores empoderados e o que é melhor como você falou um pouco de inclusão de educação financeira anteriormente a gente ainda tem um desafio muito grande de melhorar a questão da inclusão financeira hoje meios de pagamentos aqui a gente está falando de 45% do consumo das famílias brasileiras então essa competição que a gente está falando que está surgindo ainda está na menor parte de toda a nossa população então acho que isso tudo que está vindo vai fazer a gente chegar muito melhor nos outros 55% lá por exemplo de consumo da família e fazer com que as pessoas cada vez mais tenham uma melhor gestão sobre os seus recursos e tenham uma melhor experiência também na utilização deles tem o empoderamento financeiro digamos no geral perfeito obrigada Bruno eu queria fazer uma pergunta e eu acho que o Eduardo e o Fábio podem responder juntos o Levi que é sobre essa questão de fidelidade eu falei vocês dois porque eu sei que o N26 tem uma proposta muito diferente várias atuações específicas na questão de fidelidade e produtos específicos para isso e eu sei que o BTG mas também está aí na sua fase de teste e tentando entender muito bem o que seria considerado um valor agregado para os seus clientes então Eduardo se você quiser começar e depois Fábio se você puder complementar acho que esses são tópicos que eu gostaria de opinião de vocês mas os outros estão abertos também por favor vamos lá sim Marina é só complementar um pouquinho a questão do Pix que eu tive a pachorra de passar por todos os 900 que aplicaram e é muito interessante que a gente vê lá lojas de roupa postos de gasolina construtoras então teve realmente muita gente diferente que está tentando entrar nesse mercado de alguma forma competir oferecer coisas diferentes bom quanto a fidelização e focando em N26 acho que a fidelização está se tornando cada vez uma coisa mais importante sempre foi mas acho que está ficando mais relevante e desafiador com a redução das barreiras de saída principalmente dos clientes das suas instituições de pagamento e a barreira de entrada também muito baixa todo mundo agora tem ou pelo menos aqueles que tem um banco digital tem pelo menos outros dois aplicativos instalados então você conseguir garantir que o teu cliente interage mais com você e concentra parte das instituições com você passa a ser muito importante inclusive para que você continue sendo um provedor de serviço financeiro diferente de antigamente que se você recebia salário naquele seu banco que é muito difícil de você tirar de lá agora a gente tem que realmente buscar focar no cliente e tentar entender as necessidades e atendê-las de forma muito objetiva e nesse sentido no N26 a gente forma muito a gente foca muito em personalização e na qualidade da experiência para a gente garantir que a gente está atendendo isso atingindo esses objetivos a gente foca muito nos cohorts são aquelas análises de safra que você consegue ver comparar quando o cliente entrou e por quanto tempo que ele ficou com você e a gente tem conseguido muito bons resultados nesse tipo de estudo principalmente por criar clusters de clientes segmentos muito detalhados e tentar resolver o problema de cada um deles e o que mais é frequente a solução para cada cluster varia um pouco mas o que é mais frequente para todos é garantir que a nossa usabilidade é superior você tem uma experiência que é gostosa de usar que é atraente para que você faça toda vez e que seja simples acho que ninguém mais aguenta clicar no botão e ficar esperando aquele botão carregar ou tem que ficar procurando na tela para ver o botão que clica para conseguir ver um extrato por exemplo então usabilidade superior hoje acho que é primordial inclusive porque como todo mundo pode testar usabilidade mudou agora de função apesar de você vir para uma feature de repente você não gosta de usar o aplicativo você facilmente muda para um outro além disso é importante ter motivos para garantir um uso frequente então foi mencionado por exemplo a questão dos cashbacks a gente tem os cashbacks que a gente chama de perks principalmente nos Estados Unidos muito focado em benefícios do dia a dia então por exemplo a gente não faz isso mas tem uma empresa nos Estados Unidos que faz isso que dá um cashback de um dólar para cada café que você come é muito interessante que ele está vinculado o seu banco com alguma coisa que você faz com frequência para garantir o uso frequente a gente tem também no nosso aplicativo a timeline diferenciada ao invés de chamar de extrato a gente chama de timeline porque além das informações financeiras a gente coloca lá no meio uma série de outras informações como promoções funcionalidades que você pode aproveitar naquele momento do aplicativo que então garantem que você olha com mais cuidado para aquele extrato e além disso tem uma série de ferramentas de gestão que facilita que o cliente então gerencia suas finanças e que faça isso com mais frequência além disso a gente aprendeu que enfim acho que aqui no Brasil a gente já sabe bastante isso mas foi um aprendizado grande para a gente a necessidade de você resolver os atendimentos por chat ou por telefone que chegam até lá no primeiro contato isso é um impacto muito grande na fidelização do cliente porque o momento que ele tem algum problema é o momento que ele quer que seja resolvido de forma eficiente e isso é uma das coisas que mais tem impactado na fidelidade para a gente então a gente acredita que no final do dia nesse mercado que é tão competitivo adquirir um cliente um cliente que é ativo com você custa lá na Europa em torno de 20 a 30 euros você conseguir reter um cliente custa muito menos que isso então vale bastante a pena focar em retenção focar em fidelização porque é bom para o cliente é bom para a instituição aqui na cidade perfeito obrigado Eduardo Fábio você pode comentar um pouquinho aí acho que em uma conversa que eu tive com você me chamou muita atenção o que você falou poxa o nosso cliente ele tem investimento aqui mas se ele quer pagar uma conta ele está transferindo e põe em outro banco então a gente quis conceitualizar o BTG mais e a gente quer ver onde que eu gero valor como que eu fidelizo se você puder comentar um pouquinho aí de como é que vocês estão vendo isso como que vocês encaram para o lançamento aí do novo banco digital completo de vocês tá bom bom é difícil acrescentar com tanta tanta gente tanta coisa rica tanta gente boa no palco no palco virtual primeiro eu queria comentar rapidamente como converge a história de que o Valério falando de conscientização o Bruno trazendo a indústria se movimentando olhando o cliente então a gente tem a Bex lá ele falou muito do Contacless todos os bancos que até 100 reais estabelece padrões no mercado tanto os bancos quanto as adquirentes isso facilita muito a percepção do cliente a padronização e aí vem o Eduardo aqui falando como é que eu como é que eu fidelizo como é que eu faço esse cliente estar engajado comigo no final você vê que está todo mundo olhando para o cliente e com a gente aqui Marina não é diferente o cliente no BTG o BTG é o maior banco de investimento da América Latina toda vez que o cliente do BTG precisava pagar o IPVA ele tinha que tirar o dinheiro daqui mandar para um outro banco e fazer o pagamento do IPVA assim surgiu o BTG+, poxa, vamos criar o banco um banco completo que ele consegue pagar a conta que ele consegue ter crédito que ele consegue ter débito que ele consegue viajar que ele vai ser o banco do dia a dia e o que o Eduardo pontuou aqui para somar é exatamente o molho secreto que está todo mundo tentando descobrir como é que eu fidelizo esse cliente como é que porque no final quando a gente fala de bancos é muito fácil você entrar em cinco cliques você está dentro você faz o onboarding agora também é muito fácil você sair é muito simples você testa tudo então a população ela é fácil de entrar mas é fácil de sair então como é que você engaja e fidelizar ele está muito próximo de recompensar recompensar engajamento recompensar quem usa e a grande mecânica é como é que a gente entende o cliente o que todos os três colegas aqui colocaram é eu preciso entender o cliente já não cabe mais pode ver que a fala dos três é exatamente nessa direção já não cabe mais one size fits all eu tenho um pacote aqui que vai servir para todo mundo está todo mundo aqui os outros três que me antecederam aí o Valério Bruno e Eduardo falando de como é que a gente trata a pessoa como é que a Marina se sente a Marina do BTG como é que ela vai se sentir a Marina do cliente do Banco do Brasil ou cliente do N26 que utiliza cliente do do PicPay então quando você se sente tratado quando você ou vai ser via timeline para uns vai funcionar via timeline como o Edu disse aqui para outros nem tanto a gente tem que saber fazer esse é o grande molho secreto e aí como é que você usa isso todo mundo fala os dados eu preciso entender a Marina eu preciso que a Marina esteja dentro do banco e a gente consiga entender e qual que é o segredo entender rápido porque quem entender mais rápido e quem conseguir chegar até você de forma que te impacte é onde você fica é onde você se sente abraçado e aí é onde você consegue concentrar os seus gastos faz sentido isso para vocês aí colegas Levi perfeito você fechou com chave de ouro acho que o que cada um falou em partes dele está perfeito é exatamente isso vai ser quem der a melhor experiência quem entender a oferta no momento adequado na hora adequada é que vai ser o ganhador e é isso e a nossa de todos nós aqui da indústria é justamente conseguir entender isso e entregar isso falar é fácil não é fácil entregar mas foi perfeito você fez o fecho do que todo mundo das partes dos comentários de todos aqui perfeito obrigado uma pergunta para você sobre isso e para todos os panelistas também você falou sobre a necessidade de conhecer o cliente ainda mais agora que temos mais concorrentes e mais oferta e a pergunta seria quais são os novos perfis de consumidores que estão observando quando falamos da segmentação dos clientes quais são as novas personalidades ou tipos de clientes que estão observando para gerar seus serviços e programas de fidelidade não tradicionalmente falamos de classes sociais talvez ou bancarizados não bancarizados agora tem que ter muito mais detalhe então uma pergunta para uma curiosidade que tenho eu posso falar aqui mas certamente meus amigos vão complementar a gente aqui no BTG a gente não trata mais o cliente como classe A, B, C, D e esse é um movimento que bom conheço o Valério o Bruno e o Eduardo esse é um movimento de mercado a gente já não mais classifica o cliente como uma letra a Lindsay é a Lindsay e ela tem hábitos a gente vai entender os hábitos da Lindsay que tem pessoas similares a Lindsay que não necessariamente usam as mesmas coisas em 100% e aí você vai começar a acoplar não tem clusters já não cabe mais isso você já não consegue mais segmentar muito menos por 5 letras faz sentido aí pessoal? não é isso inclusive tinha mais uma ideia tinha as personas hoje a gente busca além das personas é o indivíduo mesmo como que eu faço entendo o que você acabou de falar não vou repetir tudo de novo é exatamente isso usando inteligência artificial como que eu faço as ofertas adequadas no momento adequado para a pessoa adequada esse é o quem vai vencer o jogo é quem melhor saber utilizar essas tecnologias ok um ponto que eu queria acrescentar que a gente fala muito de entender a pessoa mas está crescentemente tendo que aprender a entender o comportamento do grupo então a pessoa tem que às vezes conversar com o esposo e com o marido tem que conversar com aquele grupo de pessoas que vão viajar juntos que vão fazer alguma coisa juntos acho que o spend e o gasto que é uma coisa muito individual está cada vez sendo mais uma coisa que você faz em conjunto então a gente tem buscado também entender como é que eu atendo mais de uma pessoa ao mesmo tempo ajudando eles a colaborar por último Eduardo complementando a questão de de fato a gente conseguir fazer essa identificação desses grupos e por uma coisa muito bacana que é não somente olhando para o que aquela pessoa fez até aqui olhando para o histórico dela de comportamento mas a gente conseguir começar a prever alguns comportamentos futuros acho que isso é a terceira questão como ele estava falando assim a gente tinha essa questão de pacificação por renda por comportamento por eventualmente por atividade econômica que aquela pessoa trabalhava mas aquilo ali era muito relacionado ao histórico ao cadastro a uma série de questões e agora o desafio é agrupar como a Biciciu ali agrupar por comportamento utilizando dados para a gente poder de fato entregar para ele a melhor oferta de valor para aquele momento de vida dele mas também ajudando a prever alguns comportamentos futuros dele e também tendo uma ação aí preditiva com relação a comportamento e oferta de valor então acho que são as grandes mudanças aí que a gente traz quando a gente começa a utilizar os dados para tomada de decisão eu acho que complementando aqui a história do open banking que vem aí também para suportar que vão ter mais e mais informações junto com o Pix junto com tudo que está acontecendo temos open banking chegando que aí é aquela história se o consumidor concordar todos os players vão ter acesso a todas as informações e que abre uma outra gama de oferta porque você não fica mais dependendo de uma análise de crédito ou de um histórico que por exemplo você não tinha antes e que agora todo mundo vai ter o mesmo acesso bom a gente está já passamos aqui da uma hora mas eu queria terminar com uma pergunta que está na audiência para todo mundo e aí a gente termina depois dessa e aí qual de vocês quiser começar a responder que é muito ligado a gente vem falando da questão do dinheiro que é o grande medo trouxemos todo mundo para o sistema e agora quando o mundo voltar ao normal o que vai acontecer por que vocês acham que essa dependência do dinheiro é tão forte e como é que vocês veem o papel da indústria em tentar evitar essa volta de quem já está incluído para a indústria para usar o dinheiro principalmente e conseguir trazer o resto que ainda tem uma população significativa para ser inserida no sistema como um todo posso começar? pode começar Valerio então nós acreditamos quer dizer todo esforço nosso é para ser o novo dinheiro a gente acredita que de fato os meios digitais vão eliminar o dinheiro em papel não faz mais sentido ficar utilizando o dinheiro em papel só que para isso o que acontece não pode ser tributado uma transação eletrônica então se você passar a tributar uma transação eletrônica você matou tudo isso daqui o que é engraçado o governo é um esforço do Banco Central gigantesco para que se pare de ter moeda em circulação moeda física em circulação e do outro lado se pensar em tributar essas transações então na minha opinião a indústria como um todo vai incentivar e isso vai se tornar uma realidade por segurança segurança física mesmo de assaltos tudo isso e também a segurança agora por conta da própria questão de saúde então eu acredito nisso mas a grande ameaça para mim é a questão tributária tem uma questão também Marina que apesar de a gente ter falado aqui que nesse período a gente observou esse grande volume da inclusão financeira inclusão digital ela ocorreu dentro desse grupo dentro desse grande movimento com comportamentos diferentes na nossa avaliação aqui a leitura que a gente faz teve um grupo que de fato em função de isolamento social dificuldade de deslocamento o Valério falou de hábitos dificuldade de eventualmente ter o hábito de uma agência fazer alguma coisa que era o hábito que ele fez isso a vida inteira nesse período houve essa restrição de movimentação e ele procurou o digital esse é um grupo que teve esse tipo de comportamento e obviamente de agora em diante até em função da forma que ocorreu para esse grupo especificamente é um grupo por exemplo que eu acredito que essa mudança de hábito pelo fato de ter sido uma escolha efetiva dele ali dado por uma situação pontual mas se a gente acertar na experiência se a gente acertou na jornada a gente de fato trouxer os incentivos corretos para ele poder voltar a utilizar é algo que torna-se cada vez mais natural nesse processo teve um segundo grupo que de fato foram as novas aquisições ou uma questão mais comercial desse período digital desse período onde as pessoas estavam mais próximas do digital também pelo isolamento hoje a gente viu diversas lives que não eram mais shows diversos outros movimentos desses que as pessoas estavam buscando digital para poder ocupar esse tempo dela e aí com isso a aquisição digital nesse período aumentou também tivemos mais novos negócios sendo realizados por meio do digital também acredito que pela forma que isso ocorreu a tendência é que a gente tenha uma manutenção desses clientes tendo a utilização digital e o terceiro grupo que aí sim é um pouco relacionado a questão dos benefícios cujo canal de entrega do benefício foi a utilização de canais digitais a gente citou da caixa a gente teve aqui no banco também meio da nossa carteira bebê também um movimento importante de entrega de benefícios e que para esse aí a gente tem um trabalho maior um esforço maior para poder manter porque foi uma situação pontual é algo que vai ocorrer durante três meses talvez se mantenha até o fim do ano a gente não tem ainda a princípio até dezembro esse movimento dos benefícios continua mas aí para esse grupo a gente tem um desafio como indústria de continuar investindo no conceito de que isso é útil de que isso é bom e que é melhor do que o dinheiro que isso parte de comunicação de fato da utilidade efetiva dessa nova solução os incentivos a gente falou do cashback que na verdade é um novo cashin o cashback o desafio de ter novos cashins nessas carteiras isso aí é uma questão muito importante para a gente poder trabalhar e o cashback por exemplo é uma forma da gente colocar o cashin começar a trazer um pouco do fluxo da atividade econômica de cada uma dessas pessoas fazendo com que ela também leve o fluxo natural de recursos que normalmente ela levava para o dinheiro para dentro das carteiras e aí vem o Pix que aí eu acho que para fechar aqui para passar para os demais o Pix vai nos apoiar muito nesse desafio de manter essas pessoas inseridas dentro do sistema porque eu entendo que vai ser especificamente quando a gente fala de atacar o dinheiro o Pix é uma ferramenta nova que entra no mercado que vai ajudar a gente a manter essas pessoas utilizando esses mecanismos essas soluções digitais que a gente viu crescer nesse período mais recente agora Perfeito Bom pessoal a gente já passou aqui uns minutinhos então eu vou encerrar eu acho que só complementando eu tive uma conversa muito interessante que foi falado exatamente o que o Valério e o Bruno disse de a questão de ter que pagar para usar o sistema então eles falaram assim poxa o pessoal o pacote padrão do Banco Central do Brasil tem tarifa para TED e DOC mas não tem para saque então o que o pessoal faz ele vai e saca o dinheiro e usa porque por que ele vai pagar a TED e DOC se é de graça para sacar ele saca e usa o dinheiro então assim é uma mudança cultural a gente sabe que o governo Banco Central está todo mundo trabalhando para isso mas é bem o que vocês falaram a gente não pode pagar para usar o sistema se você pode usar de um jeito sem ter nenhuma tarifa acho que o PIX pode ajudar aí também mais uma vez eu queria agradecer vocês Valério Eduardo Fábio Bruno um prazer super interessante os pontos de vista de vocês uma pena que a gente tem tempo marcado aqui também em benefício da agenda de todo mundo e dos participantes a gente colocou aí só para convidar todo mundo a EMAI a gente está fazendo a cada duas semanas o que a gente chama de Coffee Chat então com todos todos os nossos contatos aqui da América Latina toda uma conversa bem informal cada semana de um tema específico próximo é nessa segunda-feira meio-dia horário do Brasil quem quiser conectar o link está na tela é só usar o QR Code aqui será um prazer ter todo mundo com a gente e muito obrigado de novo se alguém tiver alguma pergunta quiser entrar em contato com a gente fica à vontade no nosso site que está dentro do link de registro tem nossos e-mails vai ser um prazer falar com todo mundo então finalizando obrigada de novo e a gente se fala numa próxima oportunidade aí em breve fazemos outra conversa com o pessoal para trazer mais informação para o mercado do Brasil tá bom? Obrigada Tchau